O que será que aconteceu, ué? Ô moço, você tá bem? Abaixa o tom de voz, deixa ela calma. Mas eu tô bem calmo, rapaz, inclusive até dormi muito bem essa noite, né? Tô bem tranquilo, sabe? Não me interessa, só não grite comigo. Mas eu não tô gritando com o senhor. Olha, pode ver que eu tô falando aqui, ó, mas bem no Tranquilidade com você. Tranquilidade? Tranquilidade eu tava aqui antes de você chegar com essa tua feiura. Opa, mas pera lá, feio também não, né? O senhor deve tá enganado. Ah, ó, óculos do senhor caindo no chão ali, né? Coloque óculos nos olhos pra você ver, meu olho pra você ver como eu não sou feio nada. Ah, é verdade. O senhor me desculpa, eu vou pôr óculos. Meu Deus do céu! É mais feio ainda. Vou pichar óculos pra mim não me assustar com tanta feiura. Mas não tô entendendo nada porque que o senhor tá me xingando tanto, sabe? Eu não sou feio. Eu também não fiz nada pra te ofender. Você não me fez nada. O que me ofende é essa tua feiura. Feiura? Feiura? Feiura é andar bêbado que nem você caindo pós valeta aí, rapaz. Isso você sente a feiura, homem? Mas veja bem, eu amanhã vou tração e você vai continuar feio. Ué, sabe que eu nem vou te responder, sabe? Porque não discuto com bêbado que nem você. E eu não discuto com feio. O que é que eu tenho que fazer pra ganhar essa cem pila? Opa, mas agora falou a minha língua, né? O que é que eu tenho que fazer pra ganhar essa cem pila? Eu quero que você dê um susto pra minha sogra. Não preciso te falar nada. Eu só quero te mostrar pra ela. Tchau. Tchau.